Nós temos que ampliar as refinarias, as refinarias já existentes, que são da Petrobras e a que era da Petrobras, que é essa da Bahia, elas foram modernizadas e elas têm capacidade de produção bastante boa, então é necessário colocá-las para funcionar na sua plenitude e a gente ampliar. Ah, vocês se lembram, no governo do Lula se iniciou o plano de três refinarias, a Copérge no Rio de Janeiro, a refinaria de Pernambuco, Abreu e Lima, e uma refinaria no Ceará, que não começou a ser construída ainda, mas é necessário que se faça também. Então, eu acho que se a gente desenvolver essas três refinarias, nós vamos ter a capacidade de refino de todo o nosso petróleo, que a gente tem necessidade aqui no Brasil. E o excedente, vamos exportar, logicamente. Bora, Bolsonaro!